Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Você acredita mais em videntes, em falsos profetas excomungados, que partilham fake news de maçons, que manda substituir missa por encontro, ou acredita nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um canal de um senhor, muito baixo pelo sinal, que atirou para tudo quanto é lado para poder ganhar dinheiro e like na internet, e agora o faz sendo um apóstata sismático, partilhando um tal encontro que substituiria a Santa Missa. Isso é um absurdo. Nós vemos o quanto esses modernistas querem fazer mal à nossa santa igreja. Só conseguem um punhadinho de gente para poder o seguir para o inferno. Este mesmo caiu nas mesmas heresias que os cátaros caíram. Que Roma está com Lucifer, que o Vaticano no todo está empesteado do demônio. Ele é um pobre coitado, um herege. Jesus Cristo mesmo prometeu que nada, as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa santa igreja. Acaso, ele teve um sonho, uma alucinação, e viu que Deus deu as chaves de Pedro para ele, para um leigo, que até ontem mesmo estava propagando teatro na Santa Missa. É apenas um herege, apenas um modernista, que quer pagar de tradicional e etc, mas nunca vai à Santa Missa. Apostazou, diz que não temos papa, compartilha fake news de maçom. De maçom. É um coitado. E vemos também quem mais o apoia. Um certo guru, que tem ligações com algumas seitas, onde está no Catecismo, que ir a esses encontros substitui a Missa? No Catecismo não se encontra isso. No Catecismo não tem nada disso. Na parte 2180, o Catecismo da Igreja Católica diz, E logo adiante, em 2181, a Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios. Aí está o que o Catecismo diz, mas o herege quer os tais encontros. A Santa Missa é sagrada, devemos ir nela. E vemos em todas as capitais de todos os estados do Brasil, tendo Missa Tridentina. Mas não! Parem, parem! A garagem dele é o melhor local. Está na Bíblia, está no Catecismo. Deus deixou a garagem desse pobre coitado, para que seja feito um tal encontro. É um absurdo. Nós vemos como os católicos do Brasil, são tão esfacelados. Até mesmo, digamos que aqueles sismáticos, sedevacantes, eles falam que é preciso ir à Missa para cumprir preceito. Não um encontrinho, uma garagem, um encontro. Coisa muito esquisita. Essas modernistas que querem destruir a nossa Santa Igreja, não vêm de hoje fazendo isto. Este trabalho do diabo. Para ele, não existe Missa Tridentina em lugar nenhum. Ele não se dispõe a ir Missa alguma. Por quê? Porque está totalmente comprado por Satanás. Ele faz o mesmo trabalho da teologia da libertação, dos demais modernistas. Querem inventar, reinventar, criar profecias. Rezemos pela conversão desse sujeito, e quem mais o segue por aí? São pessoas totalmente alienadas, jogadas no colo de seitistas, que acreditam e dão fé em coisas até propagadas por maçom. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.